Você não tinha dirigido nenhuma vez ainda o ônibus? Não, não. Eu tinha só uma curiosidade pra experimentar como é que é, né? O senhor passou lá, viu o ônibus parado, não é agora. Rapaz, eu olhei se achava que tava no contato, né? Freio de mão puxado certinho, como manda o figurino. De acordo com as regras? De acordo com as regras. Aí peguei ele, fui lá, dei uma olhadinha, fui lá, funcionei ele. Aí deixei ele funcionando, fui lá na rodoviária, pedi um cafezinho enfiado, ninguém deu. Aí me cobraram R$ 1,25 na entrada do banheiro lá pra dar um mijão. Eu achei um desaforo, fui mijei na calçada, você entendeu? Aí depois eu fui lá, achei que os pneus do ônibus tava cheio certinho. Tava tudo jeitinho, só pegar a estrada. Aí não, depois voltei de volta, ver se os porta-mala tava trancado, tudo certinho, corria. Só não olhei o nível do óleo porque, né? Aí também já era demais, né? Era demais, né? E aí veio parar aqui em Tapejá. É, vinha, vinha. Deu a voltinha na cidade? Não, pra experimentar, né? A máquina se escolou, né? Tá aprovado. Rapaz, esse vai ser envenenado. O senhor já foi preso alguma vez? Não, não, graças a Deus não. Primeira vez? Primeira vez. E o senhor mora em Cianorte? Moro em Cianorte. Sou filho, natural de Cianorte, com muito orgulho. Mas já tinha pensado, já furtou alguma coisa de alguém ou é a primeira vez? Ah, só coisa jogada fora, assim, que vai pro lixo, né? A gente pega pra experimentar pra ver se é bonitinho, né? E aí pegou o ônibus pra experimentar. Peguei o ônibus pra experimentar, ué. O senhor veio algum mal nisso? Mas não tinha nenhum passageiro. O senhor esperou sair todo mundo. Rapaz, você acha que eu sou doido de colocar passageiro em risco? O senhor não é doido, não. Então, tá certo. Então, o senhor acha que eu fiz certo ou errado? Errado no pegar o ônibus, né? Tá certo. E agora vai responder aí pelo crime de furto, né? E receptação. 180, né, mano? Aí é mancada, né, não? Pus eu me devolvendo na porta da igreja pros fiéis entrando, já viu o roubo. O senhor deixou o ônibus, tava parado aqui ou a polícia abordou o senhor? Não, não. Eu trouxe de livre, espontânea vontade. Aí parou na porta da igreja? Na porta da igreja. Já passou na igreja, pediu perdão ou não? Já, já, já pedi perdão. Já tá perdoado? E já até paguei minha pena.